Ecologia em Ação, com vocês hoje, com algumas novidades do programa. Nós temos tido solicitações pela internet de alguns telespectadores que fazem consultas sobre árvores, sobre folhas que caem, e recebi durante a semana uma mensagem de um morador da região da rodoviária, e ele me perguntava o que pode ser feito quando as folhas das árvores do vizinho caem no quintal e na área de estacionamento. Aí eu disse para o solicitante, o telespectador, que se a árvore está com galhos em cima do teu terreno, você tem todo o direito de cortá-los. Não precisa nem pedir autorização na Secretaria de Meio Ambiente, contrata um jardineiro, ele tem ferramenta especial e corta o galho, bem em cima da divisão do terreno. Se a árvore tem galhos e uma copa que não está em cima do teu terreno, você não pode fazer nada. Então, e se o vizinho não quiser cortar a árvore, não há como resolver a situação. A questão é varrer as folhas, fazer uma composteira e usar as folhas de composta nos teus canteiros. Eu sabia que esse solicitante era um amante de canteiros, de flores e de gola. Se você tem matéria-prima para o teu jardim. Foi essa a solução que nós demos, ele agradeceu e ia tomar as providências menos impactantes para não criar problema com a vizinhança. E o segundo tema, ele diz respeito à questão dos manguesais de Joinville. Nós tivemos, mais uma vez, na região do Boa Vista, analisando outros mangues, ali na avenida Beiramangue. Ali tem um asfalto que foi feito no governo do Carlito Mers. Ele deixou a área de mata ciliar para os moradores plantarem verduras, o que é proibido a partir da água do rio. De acordo com a legislação, artigo 2º do Código Florestal, você tem que deixar uma faixa de mata ciliar para a proteção dos corredores de fauna e assim por dentro. E essa área está sendo usada com plantios de flores, de bananeira, abacateiro, verdura e lixo. Muito lixo. O pessoal está cercando e comentários lá é que vão entrar com o uso campeão. Depois vão falar com o vereador, com o deputado ou com o prefeito, para transformar aquilo lá em uma posse do SPU. Como é a área da União, não pode se transformar em terreno particular. Então tem esse problema ali. E outro grande problema é a questão do lançamento de resíduos que está sendo feita no prolongamento desta Beiramangue, no Boa Vista. Muito lixo, lixo inclusive das terceirizadas da prefeitura, que trabalham com o tapa-buraco, jogam o resto de asfalto lá. Muito lixo da construção civil, lixo doméstico, enfim. É algo estarrecedor quando a gente sabe que os mangues estão morrendo. Então talvez ali é um ponto de contaminação da água e que mata os mangues. Naquela região ali os mangues estão todos mortos. Todos mortos. Então a prefeitura tem que tomar uma providência. O Ministério Público está sendo avisado pela Prima, através de mim e do programa Ecologia em Ação, dos descaminhos que estão acontecendo e continuam acontecendo em Joinville, em muitos pontos de contato da parte urbanizada com os manguesais. A prefeitura não está fazendo a fiscalização. A SEMA não está fiscalizando. Muito bem. Mas eu também verifiquei que alguns mangues, algumas manchas estão se recuperando. Quase que 60% das árvores estão soltando novas folhas. O que é um bom sinal e é um alívio para quem estava muito preocupado, achando que todos os mangues iam morrer. Talvez não seja bem assim. Por outro lado, aquelas áreas, árvores que morreram, que não tem mais folha, que o sol está batendo em cima do lodo, já existe uma vegetação tipo gramínea. Está tudo verde, um verdadeiro pasto. Conforme vocês poderão ver aí nas imagens que eu estou mostrando para vocês, é um pasto muito interessante. Eu não sei o que vai acontecer ali. Que tipo de ecossistema vai se criar ali? Em todo caso, também verifiquei que a siriúva, ou a avicênia, ou mangue preto, ela tem nessa região ali da beira mangue, muitos filhotes, muitas plantinhas que podem ser transplantadas para os mangues que não vão mais se recuperar. Então, ali tem uma sementeira muito boa, uma área muito grande, com muita avicênia pequena, que pode ser transplantada ali naquela Baltazar Buche, nos dois lados, quem passa, quem vai em direção aos espinheiros. A prefeitura está criando um grupo de trabalho na SEMA, convidar profissionais especializados em estudos de mangue, biólogos, professores, Univille, o Babitonga Ativa, todos esses parceiros, essas pessoas preocupadas com a questão da morte dos manguezais na Baía da Babitonga vão se reunir. Então, aí está uma luz interessante, a prefeitura parece que escutou o nosso apelo aqui do programa anterior, e o grupo de trabalho está sendo organizado, e eu dou parabéns, então, à SEMA pela iniciativa. Estaremos presentes, vamos ajudar, vamos dar as nossas ideias, e é assim que se faz a parceria comunidade com o Executivo e o Legislativo. Temos mais um tema sobre os manguez, que é o projeto Babitonga Ativa, da Univille, a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, lá em São Francisco do Sul, está monitorando esse projeto através do Fabiano Greco, que é o coordenador. E o Fabiano explica aí para nós, isso tirado de um programa anterior, exatamente o que é esse projeto Babitonga Ativa. Olha, então, o Fabiano com a palavra. O projeto, então, ele surgiu a partir do edital do Ministério Público, como a Daniela colocou. Em 2008, teve o emborcamento da barcaça da Nor-Sul, que causou um dano classificado pela Marinha do Brasil como um dano ambiental muito grave. E isso gerou uma multa, uma multa por crime ambiental. Essa multa, normalmente, ela iria para o Fundo de Direitos Difusos, né? Esse recurso iria para lá. O que aconteceu de diferente e inovador aqui, acho que em escala do Brasil, é que o Ministério Público Federal local, aqui de Joinville, falou, poxa, se o prejuízo foi aqui, esse recurso tem que ser aplicado diretamente aqui. Exatamente. Então, abriu o edital, no qual a gente foi contemplado, e além do nosso projeto... 800 mil reais, né? O edital era de 8 milhões de reais. 8 milhões. Exato. O nosso projeto específico, ele tem 1 milhão e 800 mil. E tiveram mais 8 projetos aprovados, entre a Prefeitura de São Francisco do Sul, Prefeitura de Itapoá, a ONG ADEA de Itapoá, o Instituto Federal Catarinense... E a ONG Vidamar. Foram o nosso e mais 8 projetos, né? Nós, então, vamos apresentar no Grupo Babitão Gativa, nós vamos, através do Grupo Estratégico de Mobilização, uma solicitação de pauta, um espaço para apresentar imagens filmadas que eu tenho dos mangues vivos e dos mangues mortos. E algumas áreas, alguns cenários de recuperação e outros cenários sem recuperação. E também alguns cenários onde o mangue está sendo atacado por muito lixo, muito detrito, e continuam aterrando os mangues, depois vem um trator, faz um nivelamento e transforma aquilo em lote. Esse lote vai ser privatizado porque o mangue morreu, jogaram lixo, a Prefeitura deu uma terraplanada, alisou, aí vieram mais umas carradas de material de construção, aí eu vou ficar com esse terreninho para mim. Vou falar com o vereador aí para ver se ele consegue lá no SPO uma transferência para mim, como privado. Então, aquilo que era de todos, o mangue pertence a todos, ele passa a ser uma unidade privada que pertence a uma pessoa só. É isso aí. Lá no GEM, no Grupo Estratégico de Mobilização da Babritongativa, nós vamos apresentar, talvez, se eles me derem alguns minutos, cinco, dez minutos, eu vou mostrar algumas imagens chocantes sobre o problema para que essas pessoas que estão nesse grupo possam ter uma noção de que forma nós vamos poder resolver a recuperação dessas áreas tão degradadas. nós também vamos fazer um contato com a ONG Vida Mar. Ela faz um monitoramento de manguezais, ela vem conduzindo com apoio de recursos do Ministério Público Federal, de TAC, o dinheiro em vez de ir para o fundo de bens lisados, ele vai para editais. Então, o Ministério Público coloca editais para apreciação e uso do povo e, em um desses editais, a ONG Vida Mar apresentou um projeto que foi aprovado para fazer a filmagem e estudos aéreos dos manguezais daqui da região da Babritong. Já mostramos no programa anterior uma dessas filmagens aéreas feitas pela ONG Vida Mar. E a ONG Vida Mar, certamente, ela tem muitos dados já, já compilou muita informação e esses dados nós vamos solicitar não só através do programa, mas também como a Associação de Meio Ambiente vai fazer essa requisição desse material para estudo, para a complementação dos nossos estudos. Nós também fizemos uma matéria com a RBS, na rua Baltazar Buxle, próximo aos Espinheiros, naquela reta do Iate Clube, antes um pouco, depois da ponte, e mostramos lá e apresentamos para o jornalista, o repórter, as nossas motivações e os nossos pensamentos técnicos, as nossas convicções sobre a causa do desfoliamento dos manguezais. Esse programa passou durante a semana no Jornal do Almoço e também elucida bastante a situação. Então o povo fica mais informado e toma mais cuidado porque daqui para frente vai ter menos peixe, menos ar de lazer, o mangue vai sofrer bastante para se recuperar, e nós, Jornal do Iate Clube, adoramos a Baía da Babitonga, gostamos de um passeio de barco, vamos de barco para as praias, para o Iate Clube de Capri, Capri Iate Clube. Nós certamente vamos ter uma perda de qualidade de vida dentro da Baía, dentro da Lagoa do Saguassu e também no rio Cachoeira que estava se limpando. Fico então nesse primeiro bloco com esses avisos. Quem tiver interesse em se comunicar conosco, o endereço nosso da internet está aí. Quem tiver perguntas a fazer sobre árvores, mudas, que tipo de árvore pode plantar, que distância pode plantar da casa, aonde plantar as árvores, de que forma plantar, faça o contato conosco aqui que nós tentaremos responder pelo programa. Até já, aguarde aí que eu já estou retornando no segundo bloco. Estamos retornando com Ecologia em Ação, nesse segundo bloco, informando aos telespectadores do nosso trabalho voluntário nas praças de Joinville. Então temos aí muitas informações a dar para vocês, como nós fazemos esse trabalho, convidando mais parceiros para se juntar ao grupo de idosos que gostam de cuidar de praças, que gostam de fazer a limpeza nas praças, colocar o lixo do chão dentro das lixeiras, a gente faz isso. Porcaria que os outros deixam, a gente vai e junta. Não tem nada de arrogância, nós temos que ser humildes. Você que quer ter uma cidade feliz, umas praças bonitas, você tem que fazer a limpeza, porque sempre tem o porcalhão, que não tem compromisso com a cidade, e tem aqueles outros que gostam da cidade onde moram, querem uma cidade bonita para que seja vista pelos turistas, pelos parentes que nos visitam. É isso que nós queremos na nossa cidade. Agora aqueles porcalhões, os gismundos, está cheio por aí. Não tem educação, não tem berço, são canivais. E ensinam para as crianças isso. Você diz, por que você jogou papel no chão? Ah, a prefeitura limpa. Viu só a mentalidade, como é esse pessoal? Por que não tem dinheiro para novo asfalto, não tem dinheiro para pontas, dinheiro para escola? Porque a prefeitura tem que ter milhares de pessoas limpando a cidade que os sujos mundos sujam. Mas vamos mudar de assunto. Nós estivemos na praça Getúlio Vargas, o ditador Getúlio Vargas, e lá nós constatamos que o busto ainda não foi recolocado, o busto do Getúlio. Ele teve uma queda em decorrência de uma árvore que se desprendeu um galho, caiu em cima do busto, derrubou o busto com o suporte, com o pedestal. O pedestal foi colocado no lugar, o busto foi colocado no lugar e três dias depois os arruaceiros, os baderneiros, os caras que surgem na cidade, que depredam a cidade, derrubaram o busto com uma ferramenta. Não foi recolocado. Então a gente pediria lá ao pessoal da SEMA, ou lá do CINFA, parece que o busto está lá no CINFA, que recoloque que a praça agora está bem organizadinha e ela está esperando que se coloque novamente o busto, mas coloque parafusado para que com o pé de cabra os caras não derrubem novamente. E tinha sido bem fixo. Mas tem gente maldosa que procura estragar o trabalho dos outros. Nós também plantamos um flamboyant na primeira ilha, logo que se passa o trilho do trem em direção a Santa Catarina, na Zona Sul. Tem uma palmeira bem grande nessa ilha verde e lá nós plantamos um flamboyant. Nós esperamos que esse flamboyant, dentro de uns quatro, cinco anos, ele possa florescer. É um flamboyant vermelho. Tem vermelho, tem amarelo, vocês sabem disso. E é assim, a entrada do bairro Floresta, ela é recepcionada com as flores vermelhas do flamboyant. Logo em seguida vem a praça do ditador Getúlio. Muito bonita, as árvores estão grandes, com esse calorzinho que chegou aí, com essas chuvas, as árvores realmente, as plantas realmente reagiram. Tá? Legal. Nós também estivemos na praça da estação, aquela praça Monte Castelo, onde tem a relação dos pracinhas que estiveram na Itália. Outras placas de bronze que haviam lá foram também roubadas. É uma lástima isso, um monumento. Tudo foi roubado, porque é bronze, é cobra. Então, como tem gente que compra essas peças roubadas, eles... No cemitério, então, é um escândalo. O que roubam de metais não ferrosos no cemitério. Mas isso é caso de polícia, isso é caso de fiscalização, isso é coisa da polícia urbana, que tem que trabalhar à noite na paisana e pega esses caras. Pichador de parede, pichador de casa, pichador de carro. Estão pichando carro hoje. Mas é isso. Então, nessa praça Monte Castelo, nós também plantamos mais um flamboyant. Já tem um plantado lá. E nós queremos explicar por que nós estamos plantando essas árvores na Praça da Estação, na Praça Monte Castelo. Nós queremos sombra. Nós vamos proporcionar sombra. Lá tem um flamboyant no canteiro que fica atrás do ponto de ônibus. É um ponto bem grande, muito movimentado aquele ponto, por causa do shopping que tem ali o supermercado e da estação. O movimento ali é muito grande. E no verão, nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até março, maio, é muito quente ali, não tem sombra. Então, nós plantamos um flamboyant que em três anos está dando sombra. Tem um louro, uma árvore lá do oeste catarinense. Ela vai também dar uma sombra muito boa. Tem o landinho, o calófilum brasiliense, tem ali também. E tem canela. E essas árvores, em pouco tempo, tem também uma mangueira. Pé de manga. Pé de quê? Pé de manga. Então, essas árvores vão proporcionar uma qualidade de vida muito boa para aquelas pessoas, principalmente crianças, idosos, que estão naquele sol, e não vão cozinhar mais. A sombra vai ser muito gostosa. Naquela região tem um vento muito forte, o nordeste, nos meses de verão. Então, vento e sombra vai ser um alívio, menos sofrimento para aquelas pessoas que não têm carro para andar de carro, que são obrigadas a andar de ônibus e se submeter a uma frota que não é de última geração e também não é muito confortável, mas é o que tem à disposição do povo. Então, essa é a novidade dos usuários da Praça Monte Castelo. O pessoal dos bêbados, dos drogados, deixou a praça sossegada agora. A Guarda Urbana fez o papel dela, a Polícia Militar também. E nós, então, estamos hoje em uma praça que pode ser frequentada novamente pela cidadania. Você pode levar as crianças, os idosos podem ir lá nos mecanismos, equipamentos da Unimed para fazer seu exercício diário. Tem que fazer, tem equipamentos para idosos lá. É muito bom, resolve mesmo, o resultado é bom. As dores diminuem bastante. Então, minha turma aí está avisada, podem voltar para a Praça Monte Castelo, que ela está limpa, está habitável novamente. Agora, eu quero passar para uma outra praça, onde durante a semana eu plantei algumas árvores. é a Praça Abedão Batista. Abedão Batista é a praça do mercado municipal, no mercado público. Ela tem um flamboyão lá muito bonito e tem uma seringueira enorme, que faz enormes estragos. E é uma árvore gigantesca, muitas raízes, muita folha caída. Então, realmente, nós temos que pensar no futuro de substituí-la por outra árvore mais simpática, mais aconchegante, da Mata Atlântica. E temos, sim. Tanto assim que eu plantei hoje três acássias amarelas, um flamboyão, para fazer companhia a outro flamboyão, que dá sombra, mais ou menos, para 200 pessoas, aos sábados. Vocês vão lá aos sábados, no verão, embaixo da sombra do flamboyão, aquela sombra gostosa, o pessoal lá se confraternizando, um verdadeiro ar-condicionado, esta árvore propicia para os frequentadores dos bares ali que existem no mercado municipal. Um ponto de encontro fantástico. Pena que no domingo não funciona. Então, nós plantamos três ingazeiros também, dois IPs. Os ingazeiros, em três anos, eles vão dar sombra suficiente também para mais de 100 pessoas. É uma árvore grande, ela esparrama a copa, ela tem folhas relativamente grandes, solta muita folha, tem que ter agora um soprador, daqui a três anos o pessoal lá, o condomínio tem que se reunir para comprar um soprador, a bateria, para deixá-la sem folhas nesses dias de maior movimentação social. Mas compensa, porque o calor lá naquele lado, onde bate o sol da tarde, no sábado, é de cozinhar. É terrível. Então, os vendedores de pamonha que estão ali naquele canto, os vendedores que têm restaurante, bares, eles realmente vão ser muito beneficiados por esse trabalho que nós fizemos como voluntário nessa semana lá na praça. Essas imagens que vocês estão vendo aí, são imagens que vão dizer o que realmente é de sombra, de quadra de vida, nós vamos poder oferecer para os usuários daquela praça. Mas eu também, tirando fotografias lá, e vocês podem ver agora, a Câmara Júnior de Joinville, há uns anos atrás, ela, prestando uma homenagem ao Dia da Paz, ela colocou um monumento ali, com a ajuda de cidadãos de Joinville, e é um monumento que persiste. Ele, como não é de bronze, não foi roubado ainda. Mas eu quero, então, como ex-Câmara Júnior, ex-membro da Câmara Júnior de Joinville, fui presidente da Câmara Júnior de Joinville, eu quero, então, dar esse espaço para os júniors que estão hoje na ativa, dando parabéns para essa turma de jovens líderes, serão os futuros vereadores, futuros prefeitos, futuros presidentes, futuros governadores e futuros empresários, porque liderança se aprende na Câmara Júnior. Mas, então, essa praça do Abdom Batista, ela realmente também está com o seu Abdom Batista sem cabeça, a cabeça dele está quebrada, e a Prefeitura também poderia contratar um Juarez Machado para fazer a recomposição, um artista nosso, de Joinville, para fazer a reconstituição do Abdom Batista. Nós encaminhamos um relatório técnico para diversas autoridades, como a ouvidoria do município, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, para a SEMA, sobre a destruição, o desfolhamento dos mães de Joinville, um relatório bastante compacto, bastante técnico, mostrando as possibilidades de recuperação, se houver um reforço. Então, recebi uma comunicação do Ministério Público Estadual, da doutora Simone Schultz, que encaminhou essa nossa petição, nesse nosso relatório técnico, para o Ministério Público Federal, para que ele avalie o relatório, tire conclusões e tome os procedimentos cabíveis. Nós temos que saber o que causou o desfolhamento dos mães, por que eles morreram e não soltaram mais folhas, se a poluição aumentou dentro da Bahia, com metais pesados, é muito dinheiro que precisa para fazer isso, é uma equipe técnica competente que tem que trabalhar nisso aí. E a SEMA já está, como já falei no começo do programa, já está se movimentando, nesse sentido de criar, assim, um grupo de trabalho de ponta, para resolver a questão dos mangas desfolhados de Joinville. Então, eu quero agradecer ao Ministério Público Estadual, à doutora Simone, pela gentileza que fez, em encaminhar para o Ministério Público Federal, a nossa petição, o nosso relatório técnico, que não é uma denúncia, mas é um alerta, é uma chamada de atenção, e com a ajuda do Ministério Público Federal, realmente, nós poderemos avançar muito, na questão da recuperação e proteção dos manguizais de Joinville. Agradeço a presença de todos, se comuniquem comigo, façam perguntas, estaremos com vocês no próximo programa, Ecologia em Ação. Legenda Adriana Zanotto